Vem aqui, abre aqui que eu quero falar com o Percival de Souza. Porque, Percival, você sabe que na Inglaterra eles fizeram uma pesquisa para descobrir o que eu já estou sabendo há muito tempo. Quem mente mais? O homem ou a mulher? Quem que você acha, Percival? Seja sincero. Essa aí só no olho mecânico, hein, Luciano? Ah, Percival! O homem, o homem ganhou, óbvio que o homem ganhou. Dizem que eles mentem com mais frequência. Será que é mesmo? Vou dar um desconto. Vamos ver, vamos ver o que dizem os pesquisadores. Quem mente mais? O homem ou a mulher? Eu acho que é dos dois, por igual. Quem é mentiroso é mentiroso, depende de sexo, não. Elas são categóricas. O homem, sem dúvida. Porque eles sempre estão inventando desculpas. Fala que está trabalhando, na realidade está no bar, bebendo com os amigos, chega tarde em casa. Atire a primeira pedra quem nunca contou uma. Não minto muito, não. Só de vez em quando. A gente tem que sempre contar uma mentirinha para poder dar uma desculpa para o patrão. Uma pesquisa feita na Inglaterra mostrou que os homens realmente ganham a disputa. Eles mentem, em média, três vezes ao dia. E elas, duas. Mas o pior não é isso. Os homens sentem menos culpa depois de inventar uma história. 30% deles responderam que fazem isso sem problema algum. Já entre as mulheres, mais de 80% ficam com peso na consciência. Essa pesquisa só tem um problema. Quem garante que as pessoas responderam a verdade? E tem um outro detalhe. Aqui no Brasil, os especialistas têm uma outra teoria. Dizem que nós, mulheres, mentimos tanto quanto os homens. Só que melhor. Elas criam histórias mais completas, digamos assim. Até porque a imaginação feminina é muito maior do que a imaginação masculina. Fica muito mais fácil para ela criar uma história mais fidedigna e que não dê margem para que a pessoa desconfie que aquilo era uma mentira. Essa psicóloga explica que a maioria das pessoas mente, digamos, por uma boa causa. Mas a mentira, ela vem justamente para evitar sofrimento, para você se proteger ou para você conseguir alguma coisa que você quer muito. Então, a intenção da mentira, 99,9% das vezes, é positiva, não é negativa. É, diz que mentir faz parte até do convívio. Você não pode dizer tudo o que você acha sobre uma pessoa ou sobre algo, né? Você acaba omitindo talvez algumas coisas. Agora, que o homem mente mais, você viu que é. E pior, né? Que não tem nenhuma consciência pesada quanto a isso. Para mim, Luciano, um termômetro disso é uma criança no meio de adultos. As crianças falam cada coisa absolutamente verdadeira. E constrangedoras. Então, existe o cinismo, que é uma outra coisa. A posição dissimulada. E também a intenção de não magoar, não machucar. Exato, exato. Por isso que existem essas mentirinhas inofensivas, né? Mas, enfim, cuidado.